Eu quero mostrar pra você nesse vídeo como que tá funcionando o controle da nossa iluminação cênica, um spoilerzão aqui ó, tem várias coisas, quero mostrar tudo isso aqui, parece muito botão, inclusive quando alguém vem aqui e fala, nossa quanto botão, eu falo assim, inclusive é pouco, porque quando a gente vai usando dia a dia vai faltando, fala, ah tinha que ter um botãozinho pra isso, um outro botãozinho pra aquilo, e a gente vai adicionando coisas pra melhorar o controle, pra ficar mais rápido. Se você não me conhece, meu nome é Sérgio, muito prazer, seja bem-vindo, já se inscreve aqui nesse canal, não deixa de compartilhar, curtir e tudo mais pra me ajudar a crescer esse canal aqui, tem muito vídeo de backstage e também tem o meu canal Criação Tática, que é meu canal principal, lá tem muito vídeo de backstage de igreja também pra te ajudar, mais vídeos mais elaborados, fechou? Vamos lá, tudo começou pela DMX 512, depois fomos pra Pilot 2000, tava quebrando um galho, e em cultos especiais a gente usava um computador com software, no caso o LumiKit, mas agora oficialmente a gente usa sempre o LumiKit, então a Pilot tá funcionando aqui nesse setup pra controlar o LumiKit, vamos por parte. Usamos o LumiKit como software de iluminação, a interface é da própria LumiKit, a Pro 2, que tem dois universos, pode ser dois universos de saída, ou pode ser um de entrada e um de saída, no caso eu tô usando assim, um de entrada e um de saída. O de entrada tá recebendo o sinal da minha Pilot pra controlar o meu software, tá? Eu poderia usar aqui, por exemplo, a DMX 512 que tem mais faders, porque a Pilot só tem seis, a DMX 512 tem oito, mas a nossa DMX 512 tá estragada, então eu tô usando a Pilot. Quando a gente começou a usar o software, a única coisa que eu tinha era esse controlador MIDI AK e APC Mini, que eu já fiz vídeo lá no Criação Tática. Só que ainda faltava coisa, né? Além desses botões e tudo mais, senti a falta de algo a mais e eu comprei essa tela touchscreen da Zeus Lab, que é um spoiler, inclusive vai sair vídeo dela lá no canal Criação Tática. Se você quiser ver e comprar ela e tudo mais, já vou deixar o link aí na descrição, tá? Mas lá no canal Criação Tática vai sair um vídeo um pouco melhor sobre ela. E agora, além da controladora MIDI e da Zeus Lab, eu tenho a Pilot 2000 também controlando aqui. Tem gente que tem dúvida como que faz pra uma mesa assim controlar o software, tá? A minha dica, por exemplo, na Pilot 2000, esse vídeo não é pra ser muito técnico, mas é você usar na Chase. Então conforme os canais que você tem aqui, se você levantar o fader do canal 1, que seria se eu selecionasse o scan 1 aqui da mesa DMX 512 e levantasse o fader 1, o software aqui vai receber os valores e aí você vai indicar qual que é, o que o canal 1 dessa mesinha aqui vai controlar dentro do software. Então chega aqui que eu quero te mostrar. Eu tô aqui pela Chase, aqui eu tô do 7 ao 12 na parte da edição aqui da Chase. E aqui no meu software, eu fiz essa janela personalizada pra minha tela touchscreen e aí conforme eu mexo aqui na Pilot 2000, por exemplo, aqui é o canal 7. Tô mexendo, tá controlando esses dois faders junto. Aí aqui eu tenho a possibilidade de controlar eles separados pelo touchscreen, mas aqui mais facilmente eu já controlo os dois juntos. Depois esse aqui controla os outros dois e assim por diante, vai controlando esses meus faders, tá? Então se você ver aqui embaixo, eu até indiquei, cada faderzinho desse tá ali, ó. Pilot 007 Pilot, 008 Pilot, o 9, 10, 11. Isso quer dizer o quê? Que os meus canais da Chase aqui, 7, 8, 9, 10, estão controlando esses caras aqui pra eu saber, né, qual que são os canais aqui. Simplesmente isso. Essa tela personalizada aqui, ela é, entre aspas, uma réplica do meu Akaia PC Mini. Aqui eu tenho várias teclas, eu não sei quanto que tem, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu esqueci, quanto tem, quanto que eu vou te fazer, 8? É, por aí. Enfim, tem tudo isso de tecla aqui. E se você ver aqui, a quantidade de botões que tem aqui é exatamente a quantidade de botões que eu tenho no meu Akaia PC Mini. Isso por quê? Eu consigo usar a tela touch pra fazer as coisas, mas ao mesmo tempo eu preciso ter os botões físicos, que são os botões que se eu bater, eles vão me dar as coisas mais ágeis e o tempo melhor aqui na batida, né? Por exemplo, ó, se eu tô batendo aqui, essa tecla, ó, eu tô acendendo aqueles moves, dá pra ver lá os moves? Enquanto eu bato aqui, ó. Então esse aqui é os moves de trás, os moves da frente. Então isso aqui é mais ágil do que eu pegar aqui na tela e fazer isso aqui, ó. Na tela isso aqui não vai funcionar muito legal por causa do software, né? O software não tem uma otimização de touch screen pra isso. Então é muito melhor aqui a questão de usar um controlador MIDI com botões físicos. Aí fica fácil aqui eu ver quais que são, o que cada botão faz aqui que tá replicado nesse cara aqui, né? E aí aqui eu tenho algumas indicações, algumas luzes acesas que eu deixo pra indicar qual linha que é, pra eu não me perder. Então aqui tem esses dois verdes pra eu saber que é a primeira, os dois amarelos aqui pra eu saber que é a segunda. Se você olhar aqui, ó, esses dois começam amarelos, aqui era pra ser o verde, né? Mas eu já mudei, mas enfim. É só pra me situar quais que são as linhas aqui pra eu saber e eu tá olhando aqui e apertar o botão certo, olhando pra lá, sabe? É um pouco difícil, mas você vai pegando a intimidade. Enfim, eu não consigo usar aqui os faders da AK PC Mini porque o LumiKit tem um bug quando você usa esses faders. Então infelizmente não dá pra usar eles por enquanto até que atualizem e resolvam esse bug. Quando você usa os faders da AK PC Mini no LumiKit usando o Windows 10, ele trava. Então aí a gente tá usando aqui a PILOT pra controlar. Eu vou explorar um pouco mais aqui a janela personalizada, dá um chego aqui, ó. Você tá vendo que eu tenho aqui uma outra abinha, esse botão aqui de cores, eu mudo pra outra aba aqui. A mesma coisa se eu apertar aqui, ó, na AK PC Mini. Então esse segundo botãozinho aqui é onde muda a tela. E aqui tem uma terceira tela pra controlar as coisas do moving, né? Então eu fiz assim. Essa primeira tela é tudo que a gente precisa controlar mais rapidamente durante o culto. Aqui na segunda tela de cores, as cores dos LEDs, né? E a terceira tela, os movings. As cores dos movings, prisma, gobo e etc. Então a gente tá sem fumaça, eu não vou ligar a máquina de fumaça agora porque é o seguinte. A máquina de fumaça, quando você usa ela, você precisa limpar ela depois com uma água desmineralizada. Então, pra eu ligar agora aqui, eu tô com pressa, pra eu ligar agora aqui, eu vou ter que encher de fumaça. Aí depois eu tenho que esperar ela limpar. Enfim, inclusive fica aí, já falei isso porque pra deixar a dica pra vocês. Tem máquina de fumaça, compra água desmineralizada, deixa do lado, acabou o culto, já bota a mangueirinha na água desmineralizada, desmineralizada e deixa ela sair toda a fumaça e limpar ela pra não entupir sua máquina, tá? Aqui a gente tem o controle dos LEDs. Então, se eu ligar aqui, ó, eu tenho um botão de all on, vai ligar todos. E se eu der um off, vai desligar todos aqui. Só que se eu ligar aqui, não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu não dei cores pra eles ainda. Então eu vou na minha segunda aba aqui e vou definir umas cores. Vamos lá. Laterais azul, o back eu vou combinar azul e vermelho e o topo eu vou deixar também assim. Você vê que lá no palco não aconteceu nada ainda. Eu vou na minha página principal novamente e se eu der um all on ou apertar aqui, né, no controlador mid, aqui você tá vendo que é o segundo botão, se eu apertar o segundo botão, pronto, ligou tudo. Então, lá naquela página eu controlo a questão das cores da minha iluminação e aqui eu controlo o master do dimmer dos aparelhos. Ao mesmo tempo que eu controlo a intensidade deles aqui com os faders. Então, por exemplo, o back central eu posso abaixar ele aqui e não sei se dá pra ver de certinho na câmera, aqui é o back geral, que são os outros quatro. Aí se eu quiser os dois juntos e um controle um pouco mais preciso, aqui no fader da pilot. Aqui eu abaixo os dois backs ali, o central e o geral, o topo, aqui o chão, as laterais, tudo eu posso fazer por aqui também, mas eu tenho de uma forma física e mais rápido aqui na pilot desse jeito. Por que eu faço assim? Porque na linha de baixo aqui eu trabalho com efeitos de dimmer, strobe e tudo mais, então precisa estar assim. Por exemplo, se eu jogar um senoide aqui e desligar o dimmer geral dos meus back e do meu topo, agora o topo e o back estão fazendo o efeito de dimmer de senoide que eu coloquei naquele botão ali. Se eu desligar todos, vou dar um all off aqui no controlador, tudo agora tá seguindo aquele efeito de senoide. Então se eu der um all on agora, vai ligar todos os botões aqui e o efeito já não acontece mais porque o dimmer já tá no 100%. Daí no mais aqui, na linha de baixo, eu vou correr um pouco porque o vídeo, pra não ficar muito longo. Na linha de baixo aqui é controle dos moves, então eu posso ligar os moves aqui. Eu tenho um strobo que, por exemplo, esse strobo aqui é só enquanto eu estiver segurando no meu Akaia PC Mini. Se eu soltar, ele para de fazer o strobo. E tem um próximo aqui que é um strobo mais rápido ainda, se eu soltar, ele para. A gente usa aqui também a questão do gerador de LED pra comandar o dimmer dos moves, né? Pra fazer strobo e efeitos e tudo mais. Por exemplo, aqui embaixo tem uma linha laranjinha que eu vou selecionar um disco. Você vê que agora aqui tem um disco. Onde é branco a luz do move vai estar acesa e onde é preto ela vai estar apagada conforme eu distribuir os meus aparelhos como se fosse um painel de LED. E eu distribuo meus aparelhos fingindo que os meus aparelhos são um painel de LED. Basicamente isso. Então agora eu jogo aqui os meus moveings pro gerador. E agora você tá vendo que eles vão seguindo os efeitos. Aqui na última linha eu tenho as velocidades. Então eu vou dar aqui uma velocidade 4. Ele vai ficar bem mais rápido. Vamos colocar a 5, vai fazer uma piscadeira ali. Eu vou até escolher um outro efeito, por exemplo, um sequenciador. E deixar ele bem rápido aqui, na velocidade 5. Vai fazer essa sequência aí. Então tudo aqui, nos botões físicos aqui eu consigo ver. E aí vamos lá. Eu posso colocar aqui um movimento circular. Então eles vão fazendo movimento aqui. Posso controlar a velocidade do meu panorama aqui. Velocidade 1, velocidade 2, 3, 4. Ao mesmo tempo que eu posso bater aqui, eu posso bater aqui. E aí eu vou fazendo todo o meu controle de iluminação dessa forma. Como que eu distribuí aqui? Linha aqui. Deixa eu desligar esse negócio. Vamos dar um full branco aqui no painel de LED. E aí eles vão ficar acesos. Essas duas primeiras linhas controlam os par LED. Essas outras duas linhas aqui controlam a questão de acender, move e estrobo. Essas outras duas aqui controlam posição, se vai dar movimento, onde que eu quero mandar. Então aqui eu tenho, você pode ver, guitarra, teclado, bateria, pastor. Que eu mando aqueles movems que estão para o fundo para focar em alguma coisa, dependendo se tem um solo ou alguma coisa assim. E aqui nessa última linha eu controlo a velocidade do gerador, do meu gerador de LED ali e velocidade do pan e tilt. Eu tenho aqui a parte dos coubes. Aqui eu vou temperar a luz. Então está aqui coubes tempero. Eu tenho os LED branco e os LED amber do meu coube. Então eu posso colocar 50% de branco, 75% de amber e aí aqui eu acendo eles. Cope 1, coube 2, esquerda 1, esquerda 2, direita 1, direita 2. Olha lá, agora eu acendi os coubes. Ao mesmo tempo que eu controlo a intensidade deles por aqui. Então aqui eu tenho o centro, o outro e as laterais para controlar a intensidade. E o master da pilot ele funciona também, porque como esses canais estão controlando esses faders, quando eu abaixo o master da pilot, todos os faders que estão sendo controlados vão receber o valor zero aqui pelo software e aí eles vão para baixo. Então eu posso fazer todos levantando junto ou abaixando junto. Então eu tenho um master aqui e um master aqui na minha tela total screen também. Mas esse master não controla esse master. Sim controla todos os faders por causa de como está sendo usado a pilot. Essa janela personalizada ela pode funcionar como eu quiser. Eu posso ir colocando botões e fazendo assim. Eu opto por essa opção para ela meio que combinar com a minha caia PC Mini. E aí tem algumas coisas a mais nas laterais, alguns faders a mais aqui. Mas o miolo principal combina com a PC Mini. Aí eu tenho tudo aqui, tá? Tudo. Você pode ver que eu tenho o templo, tenho o controle da iluminação do templo. Então eu deixo aqui 25, 50, 75, 100%. Tem o controle da fumaça que eu deixo também aqui. São as porcentagens que funcionam aqui para a igreja. Então 25, 30, 50 e 100, né? Porque vai depender aí de cada máquina e as porcentagens que funcionam legal para cada situação. Então eu já deixo precetado assim. Os botões a gente pode fazer o que quiser, tá? O brute aqui, que na verdade é um move wash, a gente tempera ele aqui também. Então tudo, absolutamente tudo que é de luz, só não as luzes laterais, que são as luzes de serviço da igreja, não estão no controle aqui, mas todo o resto está sendo controlado aqui por esse, pelo software, né? E por todos esses apetrechos. E com certeza a gente vai colocando mais controles aqui. Quem sabe um dia a gente vai ter uma wing, né? Da vida para conseguir aqui. Tem mais coisas para falar. Eu queria fazer vídeos mais complexos da operação, dando algumas dicas de operação de luz e tudo mais. Mas fica para o próximo, para fazer um overview. Talvez tenha ficado um pouco maçante, mas é só para você entender melhor em outros vídeos aí. Então você não pode deixar de se inscrever, beleza? Um grande abraço para você. Fica com Deus. Se chegou até aqui, não deixa de dar o seu like, deixa o seu comentário, sugestões para próximos vídeos. Agora eu vou nessa. Fica com Deus. Não esquece dele, porque tudo isso é para ele. Fui. Um abraço. Até o próximo vídeo.